Olá pessoal, na próxima quinta-feira eu recebo aqui no Cá Entre Nós o ex-jogador e craque de bola, Jorginho. Eu também estou aqui no Cá Entre Nós, com o Nelson Marques, meu amigo. Um grande abraço. A entrevista está muito bacana e é claro, eu conto com você. Até lá!